A reunião foi a portas fechadas e durou um pouco mais de duas horas Secretário de Justiça e Administração Penitenciária e diretores das unidades prisionais de São Luís discutiram as estratégias de ação que serão aplicadas pelo efetivo dos 150 homens da Força Nacional que já estão na cidade Estabelecidos procedimentos de prevenção, correção e intervenção no caso de algum confronto entre as facções criminosas dentro dos presídios A princípio, o efetivo da Força Nacional deve permanecer na capital por 180 dias mas o secretário da SEJAP garantiu que o efetivo deve permanecer de acordo com a necessidade Fazer ações de prevenções, correções e intervenções necessárias nas rotinas dos presídios apoiando a direção das unidades quando assim solicitar e portanto ficarão em pontos estratégicos para pronto emprego Sobre a situação estrutural da casa de detenção o secretário da SEJAP informou que a reforma está sendo feita em mutirões e dos 10 blocos, 3 serão entregues até a próxima sexta-feira Estamos reforçando algumas paredes de unidades estamos botando paredes separando bloco de bloco estamos colocando os grades de contenções colocando até a possibilidade de estudo de cerca elétrica residencial para evitar os contatos entre os presos naquilo que pode restaurar um encontro de gangues dentro dos presídios